Fala galera do canal Cedric's React, Cedric's mais uma vez com vocês galera, hoje pra mais um vídeo de reação e hoje com o vídeo do canal ThinkMind Productions, beleza? Galera do ThinkMind voltou a fazer vídeo novamente galera, e hoje com o vídeo Morando com a Namorada Residência Evil 7, ThinkMind, é uma paródia aí do Residência Evil 7, beleza? Então galera, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário galera, o link do vídeo original do ThinkMind Productions vai estar aqui na descrição desse vídeo, deixa seu like, enche de like esse vídeo aí galera, se inscreva no canal galera, juntos vamos chegar lá uns 300 inscritos, beleza? Então sem mais enrolação, solta a vinheta! Então é isso galerinha, bora lá, curtir o vídeo do canal ThinkMind Productions, Morando com a Namorada Residência Evil 7, paródia em 3, 2, 1, reagindo! Vamos embora, vamos embora! Amor! Oi, benzinho, é você? Não, é a avó, quem você acha? Oh, sim, claro, eu só ia passar no bar antes, falar com os amigos, ah, que bom que tá vindo direto pra cá Ah, sim, eu... Nossa, esqueceu aquilo que eu pedi não, né? Ah, aquilo, eu... Ah, que bom, volta logo, beijo, tchau! Tchau, eu amo... e desligou, aquilo, aquilo o quê? Não é louca? Peraí, peraí, essa não, essa não, não, não! Esqueci o sorvete! Morando com a namorada, esqueci o sorvete também! Droga, eu tenho que dar um jeito, eu volto lá? Não, ela pediu pra eu voltar pra casa louco, eu peço pra entregar, não, ela vai descobrir que eu esqueci, tem que ter alguma coisa aqui, ah, que merda é essa? Ah, que tem? Ah, tá zoando, opa, uma feijuca é da hora, ah, cara, sai, 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 ah, ferrou! Amor, eu cheguei, cadê você? Oh, diabo, que coisa... Benzinho, eu tenho uma coisa pra te falar, é, eu não... Ih, tá dormindo, ah, ela vai arrancar o meu couro, querida, oh, diabo, queridinha... Hein, você já chegou? É, sim, eu cheguei, o amor da sua vida, tava com saudade? Ah, me dá um beijinho aqui, dá um... Ah, é, e trouxe meu sorvete? Ah... Meu... Ué, cadê? Então, não, não deu pra trazer, na verdade, eu... Você não esqueceu de colocar no freezer, né? Então, é isso aí que eu queria falar, eu não... Esqueceu, né? Vamos, vem logo que vai derreter! Não, não, eu... Caraca! Não tem sorvete... Ai, ferrou... Tá lascado! Não, Benzinho, é... Não brinca comigo! Não tô brincando, na verdade, querida, é que, na verdade, eu esqueci de comprar... O quê? Não, devia estar aqui! Ai, não, aqui devia estar o sorvete... Aqui na dispensa deve ter alguma coisa, um docinho, uma bolacha... Ai, eu tô morrendo de fome... Ai, minha menstruação tá descendo... Ai, eu tô com cólica... Meu... Ai... Eu vou comprar aquele sorvete... Não, não, eu não quero mais... Sorvete engorda... Então, um sorvete daí... Tá me chamando de gorda? Deu... Deve ter alguma coisa aqui... Deixa eu ver... Eita, cacete! Querida? Ah, que barulho foi esse? Você ouviu isso? Cadê você? Ai, puta merda! A mulher comeu a parede! Aonde é que ela foi parar? Comeu a parede! Amorzinho! Eu tenho que alimentar essa mulher, senão ela vai me comer! Muito bom! Aí, food! Pedido já? O que eu faço? Deixa eu ver... Tem alguma coisa pra comer aqui? Ah, droga, não tem nada! Ai, já sei! Eu vou pedir uma pizza! Diz que entrega a Super Sonic o que deseja... Alô, eu vou querer uma pizza! Aceita fazer o nosso cartão fidelidade? Não, não, valeu! Por que ninguém pega essa porra? Anda logo! Chegará em um segundo, meu senhor! Obrigado pela preferência! Volte sempre! Beijo nas crianças! Caraca! Muito bom! Que coisa esquisita! Ih, alá! Já chegou! Tá, já vai! Ué! Ué, cadê o... Amor! Querida? É você? Oh, amorzinho! Eu pedi uma pizza! Já, já vai chegar! Vamos encher esse bucho aí, hein? Caraca! É a mais linda desse mundo, meu amorzinho! Eu odeio pizza! Ai, cacete! Tá bom! Eu cancelo! Me peço comida japonesa! Que tal? Seu inventável! O que é isso? Nossa! Você devia cozinhar também! Tá legal! Seja mais romântico! Ah, tá, entendi! Sua! Não quero pizza! Quero flores, chocolate! Quero romântes! Nossa! Eu entendi! Eu entendi! Eu já entendi! Olha, Benzinho! Que tal um jantar romântico? Daí a gente senta no sofá e assiste algum filme meloso na Netflix, hein? Caraca! Ah! Nossa, mano! Que redução de maçã! Eu só queria um lanche do McDonald's! Tá bom, eu! Ui! Um Big Mac! Tá, tá, tá legal! Ai! Um McFlurry! De sobremesa! Sim, pode deixar eu! Nossa! Cacete! Ah, quem será? Que doideira! Que loucura! Alô! Alô, meu senhor! Aqui é a do Disque Entrega Super Sonic! Sinto informar, mas não vamos poder entregar a sua pedida! O quê? Por quê? Parece que o cara da cozinha peidou ao mesmo tempo que abria o forno e daí explodiu tudo! Mas você não! Vamos muito, meu senhor! Ela vai comer ao vivo! Ah, que filho da... Caraca! Oi! Oi! Venzinho! Ah, essa não! Oh, caramba! A mulher comeu a sala inteira! Venzinho! Sabe aquela pizza que eu pedi? Querido! Não tem problema! Não precisa de pizza! A gente não tem dinheiro! Oxe, eu vou comer você no espeto! Como é que é isso aí? Ah, no espeto! Entendi! Eu namoro com a menina mais hilária do mundo! Ah, o diabo! Ah, essa não! Querida! Vamos com calma aí, tá? Acho que tá na hora da gente discutir a relação, pois tem muita coisa aí que eu não tô gostando, tipo, você tem uma motosserra dentro de casa! Caraca! Eu tenho o que eu quiser! Essa casa também é minha! Ah, sim! Ah, eu te apoio, meu amor! Você nunca vai poder dizer que o seu namorado não te deu a mão, não é? Caraca! Ah, eu vou mentir! Sufoga! Ah, chegou a hora de terminar esse namoro! Ai, cara! É, mas antes acho que eu vou precisar disso! É, acho que vai convencer! Venzinho! Onde é que você tá? Temos que conversar! O que você quer? Não, nada demais! Eu tô afim de terminar, tá bom? Ah, eu preciso de um tempo e você de um exorcista! Tá terminando com o que? Ah! Não, não, não é nada disso! É só um tempinho mesmo! Morre, desgraça! Eu vou te dar um tempo! É, na real eu só preciso de espaço com essa pista! Eu vou abrir esse espaço pra você! Não! Benzinho, aquela pizza nunca chega, não? Nossa, caraca! Perguntaram pra mim... Minha funerária foi pro saco, boa noite! Meu namorado tá aí? Se refere ao indivíduo que chegou aqui... Cara, é que eu não tô ligado, mano! Fala pra ele que você não tá pra casa agora, tá tudo acabado! Senhora, na verdade, seu namorado, ele já tá em outro plano, entende? Quer dizer que ele tá com outra? Eu sabia! Beleza, então galera, esse foi o vídeo do Fink Mining Productions! Espero que vocês tenham gostado dessa paródia e a reduplagem do Resident Evil 7! Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário aí! E inscreva-se no canal do Cedric's! Ajude o Cedric's a chegar aos 300 inscritos! Grande abraço! Fui!